E aí galera, é um jogo que eu não sei como é, como sempre, cliquei, já começou, nova versão, Neo Guild, tá, eu não sei, eu não joguei esse jogo Hum, herói, ordinário, individual, força, perver, tá, eu não consegui ler Hero Simulator, música compositada por mim, não dá pra ler, era uma vez Ele, que legal, ups, jogo de clique, jogo de clique, jogo de clique Ele, essa é minha história, o homem pequeno, meu nome é Cedric, sou um bom herói Pra eu ter 300 anos Eu sou muito velho, eu preciso retirar Novo hero, my son Falkard Eu não entendo isso daí, eu preciso traduzir, eu não consigo traduzir isso daí rápido Eu não sou muito rápido pra traduzir Aí tá, não desde o começo não Mas ele tava tão da hora Vamos começar a quest Teobald, esse é o Teobald Cliquei Uou Nossa, pronto, já acabou, é assim que se torna um herói Tchau, falou Ixi Mais dinheiro e honra Vamos dar o pregrade na nossa quest Ixi Nossa, cliquei fora Cliquei Agora é level 2, nossa Horse Warcraft Nossa Vamos de novo Vamos começar a nossa coisa Ah, então peraí Deixa eu tentar calcular aqui Eu sou um herói Nossa, eu amo esses jogos de idol E eu sou um herói Aí o herói, ele faz as quests aqui Tudo isso daqui é quest E tem mais pra baixo Que saiu aqui sem querer, não sei porquê Aí aqui tem mais quests Certo Aí Aí aqui a gente melhora a nossa quest Pra gente ganhar mais dinheiro na quest Opa, entendi O que fiz daqui Vamos ver tudo Investimentos Isso daqui seria A barra das guilds Essa coisa Tá, a gente vai aprendendo conforme o jogo vai Vamos continuar aqui, nossa Em 75 eu comprei Ixi Não tem como comprar isso daqui não Level up Nossa, eu sou demais Dei level up Ixi, comprei Upgrade Comprei Agora eu tenho uma dessa E vou fazer as duas Nossa, eu faço duas quests Olha que cara demais Ele faz duas quests ao mesmo tempo Isso é um cara Da hora Level 3 Já Nossa, estourando aqui Tô vomitando Opa Faz um barulhinho a cada level que você Opa Aqui tem alguma coisa Shopping A I U Machado de prata Isso, isso Isso daqui Cachorrinho Cachorro Cachorro Posso ter um cachorro Agora eu tenho um cachorro Comprei O nome dele vai ser Ele vai ser o Rex Ele vai ser o Rex Rex Cadê o Rex? Cadê o Rex? Legal Cadê o Rex? Cadê o Rex? Eu sou treinando meu cachorro para morder Nossa Demora demais Mas dá bastante dinheiro Vou comprar um desse Deve demorar mais ainda Mas dá bastante dinheiro Agora eu posso Agora eu posso Eu vou Não posso comprar esse Deve Info Eu tenho que ser Esse level aqui Um tracinho aqui embaixo Deve ser um tracinho aqui embaixo Com isso Um tracinho aqui embaixo Com isso Que level que seria? Eu não sei Eu sei lá Estou quase um pano É só terminar isso daqui Vou ser Só terminar isso daqui Pouquíssimo X-P Subir de level Ih Liberi alguma coisa Party Festa Mano Eu não sei como funciona esse jogo Só estou jogando Idol Herói Vou upgradear minha classe Agora eu sou um Sword Sumen Nossa Eu sou mito Não Para Para Mouse aí Humiliation Nossa Level 8 Ah Podia ter Manager Igual Adventure Cat Os caras lá Ficam Fazer Ah não Mas Porquê Três Um Pum Eu tenho 2k de gold Isso é um caramito Tô gostando desse jogo Só que eu não entendi ainda A química Nossa Eu ia falar Química Deixa eu comprar alguma coisa no shopping Dá para comprar isso Não Dá para comprar isso ou não Ah Ô louco Esse daqui era o que o cara estava Nossa Eu vou melhorar meu herói Isso daqui O que isso daqui faz É uma kit Fogo Uma tenda com várias armas Tá comprei Era caro? Não era Mas deve melhorar alguma coisa Eu não sei o que Mano Só tem Ó Esse daqui é melhor Até agora Caçando bandidos É Minerando gold Sei lá Minerando Esse daqui é Cafritando Fazendo Opa Nossa Muito mole Aqui Festa O de pitch Comprei o de pitch Não sei nem o que eu fiz Opa Level 10 Ele tá subiando Eita Ah Aquilo é o manager Hum Legal Curtir Olha lá Ele tá ganhando dinheiro pra mim de banho Estourando Boom Cliquei Até Esse daqui Não vai fazer Meio pra mim Pira Upei Já Tá tudo Que fica no carinho É um jogo Muito legal Curti bastante Esse jogo A timeline Vai já acabar Nossa Já upei Só Testar mais Isso daqui Agora eu vou comprar Guilds Guilds Pode gente Pode comer Eu vou dizer que escovar o dente Quando eu coloco a parede de novo Estou em uma guilde Agora Pera aí Tem mais uma coisa aqui Shopping Tem como eu comprar uma Nova Isso Uma nova Qualidade de armas E o novo animal Cavalo Opa Mas eu não quero cavalo Eu tô bem aqui com o meu reto Opa Tem alguma coisa aqui Opa Machado de prata Olha Agora eu vou comprar Badas Opa Dá pra investir Investimentos Vai investir Agora é só 60K Nossa Até eu consegui 60K Tô gostando desse jogo Eu posso trazer uma série dele O famoso Heroes Simulator Se alguém Grava o vídeo dele Antes de mim Eu vou ficar bravo Deixa eu ver como que tá Nas vindo de trinites Mas aqui já tá ficando rápido Ele aumenta a velocidade A cada vez que eu O pênis levo Dá pra comprar o Era o que? Era party Ele é 7K 7K Pronto Ganhei 7K E aí Agora eu vou comprar o filhão Shopping Pra dar pra comprar De novo A village E o cavalo Mas não Eu vou comprar O carinha lá Party Quero comprar ele Ah Eu tenho que comprar 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 um lugar maior Uma vila maior Comprar Comprar Agora dá pra contratar O carinha lá? Peraí Primeiro eu tenho que Ganhar o dinheiro Ganhei o dinheiro Daquilo olhar Pra lamentar Opa Investimentos O que que tem? Checar o meu resultado Eu ganhei alguma coisa Party É ele Eu quero te contratar No amigo Oita O que que é isso daqui? Tem dois espaços Na level 16 aqui 60K 60K vai demorar Auto save Eu tô no level 14 Já A próxima coisa que eu vou fazer Vai ser investir Pra investir Nova classe Nova classe Nova classe Variable Hero Nossa Upgrade Agora eu sou um defê Olha Defender Promoção Bang Não precisa de alguma coisa melhor Que uma promoção Meu amigo Dá pra comprar uma Uden Village Dá pra comprar Opa Comprei Vai mudar alguma coisa? Não mudou nada Opa Vai melhorar o tempo Das quests Eu acho que é isso Tá cheio de dar as ganhas Ainda dá pra comprar alguma coisa Comprar o cavalo Vai ser o Pollen Pronto Agora eu tenho duas vilas Agora eu posso ter muitos Recrutos Eu tô cheio da grana O pay O pay O pay O pay Tá Eu tô muito upado Deixa eu dar uma olhada aqui Party Quanto que é o próximo? 20K Blacksmithing Eu vou ser um moleque Ah Convoi Escort Escort Que piada ruim Tá indo mais rápido Não? Tá O Arimaren Que tá me dando bastante dinheiro Também vocês aqui Também estão me dando bastante grana Eu provavelmente liberei Opa Liberei uma guild Fighters guild Boa Tô na guild Investimento Vamos conferir o resultado Nossa Muita grana Muito money Já vou investir de novo Quem investiu é muito bom Shopping Eu posso comprar Melhor equipamento Mas eu não tô afim Shopping eu acabei de ver E Corey Dá pra contratar o carinha lá Mas eu não vou contratar ele agora não Vou esperar ganhar dinheiro Pra poder liberar o próximo Harvesting Tá boa pra caramba Tá carinha Boa Tô quase acabando aqui Já vou comprar Convoi Sport Deixa eu comprar Convoi Sport Vai 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 Dinheiro Pronto Agora eu tenho Agora eu vou comprar Convoi Sport No próximo E bom pessoal Eu vou ficar por aqui Olha só Tô ganhando muita grana O Remainer Tá me dando muito dinheiro E eu vou comprar Convoi Sport E vou encerrar o vídeo Porque acabou meu dinheiro Filhão Ainda dá pra comprar alguma coisa Não dá não Herói Dá pra mudar o nome Como sempre Sempre sai daí Tá Eu acho que é isso O vídeo Pera aí Que eu vou comprar O bagulito O carinha lá O party Show Pronto Contratei Boa Tá tudo automático Menos isso daqui Que são 147 Eu vou esperar terminar Esse daqui Que são Faltam 28 28 27 26 Dias Aí eu vou Pegar os resultados E vou encerrar o vídeo Porque já Tá bastante tempo Shopping Dá pra comprar o melhor equipamento Dá pra comprar o melhor equipamento Mas eu não tô afim Bom, dá pra comprar o melhor equipamento sim Comprei O que que eu ia fazer? Ah, eu ia esperar os resultados aqui Vamos recargar o nosso resultado Vamos recargar o nosso resultado Muita grana Investi bem demais 28k Que belezura O pay, o pay, o pay, o pay, o pay O pay O pay tubo Tá tudo badas agora Tá me dando 13k Isso daqui Isso daqui Tá me dando 80 E bom, pessoal É isso E falou Nossa, pé Calma Deixa eu pausar aqui E é isso O pessoal Falou Até o próximo vídeo De rir Se não é leit De quase 6 Eu não sei E falou Nesse vídeo Eu vou fazer No YouTube No canal E fui Fazei Tchau